No trabalho, inicialmente, a gente comenta as últimas decisões do STJ em matéria de condomínio, sobretudo as questões polêmicas, como, por exemplo, as novas multas condominiais que vieram com o Código Civil de 2002. Mas é importante registrar que o artigo traz também outras questões que ainda não foram resolvidas pelo STJ, que ainda não chegaram ao STJ e que, brevemente, é possível que cheguem. E uma delas é exatamente a questão da possibilidade ou não de expulsar do condomínio o chamado condomínio antissocial. Essa é uma questão extremamente polêmica na jurisprudência brasileira. Existem decisões de tribunais estaduais em um sentido e em outro, umas entendendo que não é possível expulsar o condomínio antissocial, quer dizer, aquele condomínio que está sempre arrumando confusão dentro do condomínio, aquele condomínio cujo comportamento é incompatível com a vida em sociedade. Esse condomínio, há quem entenda que pode ser expulso do condomínio, no sentido de não poder mais utilizar a sua unidade imobiliária. Enquanto outros acham que essa restrição restringiria o direito de propriedade. Então há um grande conflito nesse tema, se poder ou não expulsar do condomínio o condomínio antissocial. E nós, no artigo, trabalhamos esse tema sustentando uma posição a favor dessa restrição. E vamos aguardar ansiosos para saber como o STJ, no dia que enfrentar a questão, vai se posicionar.